O que merece uma mulher que trai um marido? Transtornado pelo ciúme, Euclides vai até a casa dos amantes. Não abre a porta, quero falar para o tio, irmão. A tragédia se aproxima. Desgraçado, eu vou te matar. Desejo, hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Fios Vicunha, desejo de vitória. E sugar eletrodomésticos, lavadora sugar, secadora sugar, sugar da sugar. Se suas vias respiratórias estão interditadas, use logo Sinustra. Sinustra, contra congestão nasal, sinusite e resfriado. O meu, participe do concurso Ipiranga, campeão da Copa. Todo domingo você concorre a Vido Cassetes. No sorteio final, acertou o campeão, você leva um carrão. Passe no posto Ipiranga, pegue o seu cupom. Só vale posto Ipiranga, hein? Colgate Fluor Guard está demais. Agora ele tem o gel que a gente gosta. Com a proteção que a gente precisa. Descubra a atraente proteção de Colgate Fluor Guard Gel. O gel que protege. Ganha um carrão de Marajá. Escreva para a Caixa Postal 34.019, Rio de Janeiro, dizendo quem tem mil e uma utilidade. Todo domingo, no Faustão, tem prêmio. Ô louco meu, é bom bril, limpando o Brasil. O meu trabalho é um sorriso saudável quanto a mãe. Por isso, visito regularmente o dentista. E uso o novo Signal Antitártaro. Ele previne o tártaro, combate as cáries e tem um gostinho tão bom. Signal Antitártaro. Uma boa notícia para quem quer evitar o tártaro. Signal Antitártaro. Novo em tudo. Certeza de dentes bonitos e saudáveis. Uma boa noite. Está na hora de entrar em campo. Está na hora de vestir essa camisa. E lutar com garra pela nossa natureza. Preserve a natureza por amor à vida. Fundação Roberto Marinho. A Jax Fresh Lemon. Brilhante. Como todo a Jax. Neste sábado. Brilhante é o policial Dirty Harry. Numa caçada sem trégua a um louco assassino. Ele está com o ônibus cheio de crianças. Brilhante é o policial Dirty Harry. Brilhante é o perseguidor inflacável. Um filme inédito. Neste sábado em Super Cine. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. A evolução do seu videocassete. Um filme inédito. A evolução do seu vidro. A evolução do seu vidro. Abraço para o seu vidro. Obrigado. Um filme inédito.